Fala família, continuando aqui a nossa saga de críticas e e-mails dos nossos parceiros motociclistas e inscritos do canal Eu recebi um e-mail muito interessante do Guerreiro José Seguinte galera, esse e-mail, vocês já viram aí no título, qual é o título E vocês vão ver o absurdo que o Guerreiro passou E tenho certeza que centenas de inscritos aqui já passaram por isso E vocês vão ver lendo os comentários, porque eu peço Depois de vocês assistirem esse vídeo, deixe o comentário contando a sua experiência com a asa de frango Honda Eu vou começar a ler aqui, mas antes disso eu quero convidá-los a participar das rifas Me seguir lá no Instagram, deixa logo o joinha aqui e se você não é inscrito, se inscreve no canal Seguinte, o Guerreiro coloca aqui dessa forma Tio Chico, siga o seu canal no seu tubo, lá ele cara E por conta do seu posicionamento claro e racional, decidi contar o meu caso Sou proprietário de duas motos, uma Royal Enfield Classic 500, que eu uso no dia a dia E uma Triumph Bobber, as duas adquiridas 0km no último ano O fato é que ao saber da Honda 650R, a CB650R, me interessei pelo conceito da moto E vi no site o preço de R$ 37.320,00, é o preço sugerido no site Caro, mas condizente com a realidade de preços do nosso país Achei interessante e solicitei via site o contato de um representante Indicando o local da minha residência, São Paulo E após uma hora recebi via WhatsApp o contato de uma vendedora Que me ofertou uma moto com desconto para o pagamento à vista Totalizando R$ 41.865,00 Então pessoal, só recapitulando O preço sugerido no site Que louco galera O preço sugerido R$ 37.320,00 E o preço que passaram para ele à vista À vista R$ 41.865,00 Uma diferença de R$ 4.545,00 R$ 4.545,00 Prontamente questionei o valor ao qual fui informado Que era devido ao frete R$ 4.000,00 de frete Fiquei indignado E disse que paguei R$ 762,00 pelo frete da Triumph E R$ 0,00 pelo da Royal Enfield Ou seja, ele não pagou nada pelo frete da Royal Enfield A resposta que obtive foi Nossas motos são Honda A soberba desse povo é tamanha Que eu desisti da compra na hora O que me diz sobre isso? Duvido eu que você tenha pago Tal valor de frete na sua Harley Forte abraço de um admirador seu José Guerreiro Guerreiro, é o seguinte Eu não paguei nenhum frete Não paguei frete na minha Iron 1200 Não paguei, tá? A Harley Geralmente ela não pratica A cobrança de frete Pelo menos na minha não foi assim Mas eu acho que eles não cobram frete Cara, o que eu posso dizer é que Infelizmente isso aí já tá Já tá tão enraizado na mente do brasileiro Que a gente faz um trabalho de formiguinha Eu aqui no canal eu faço meu trabalho de formiguinha Mostrando Outras motocicletas Outras marcas Abrindo a mente Mesmo marcas que eu acabo dando porrada também Mas a minha porrada nas outras marcas Nessas marcas que erram É exatamente pra ver se elas conseguem corrigir os problemas Mas eu sempre digo aqui Não seja binário Mas em muitos casos não tem jeito A gente acaba caindo E sendo binário Mas o que a gente pode imaginar E pensar Imaginar não O que a gente tem que ter em mente É que Honda não é Honda Moto não é Honda Honda é uma marca E ainda depende de marca Se aquele modelo é interessante Você gosta Você acha que vale a pena O modelo tem um equilíbrio interessante aí No custo-benefício É uma moto robusta É de manutenção barata Beleza Vale a pena Agora você falar que uma marca Ela representa aí uma motocicleta Porque a moto é Honda Honda é Honda E aí você tem que pagar mais por isso Infelizmente aqui no Brasil A gente ainda continua Com esse pensamento Tacanha Mas que aos poucos está mudando A Honda está entendendo Que ela precisa mudar Porque novas marcas estão vindo para o mercado O Brasil está cada vez mais aberto A novas marcas Nos próximos 10 anos A Honda vai ter aí A sua hegemonia abalada Vai perder um percentual muito grande de mercado Porque o mercado está aberto Muitas empresas estão interessadas Muitas em vir para o Brasil Muitas empresas estão trazendo motocicletas de ponta Com preço Eu não digo justo Mas com preço muito competitivo E a Honda vai ter que se mexer E esse conceito Honda é Honda Ou moto é Honda Vai mudar aos poucos Mas sinceramente Esse tipo de coisa Me deixa muito triste E eu sei que vai ter Algum jumento aqui Que vai escrever Honda é Honda Moto é Honda E aí eu deixo com vocês Novamente A opinião Deixa aqui o comentário de vocês Eu quero saber os causos Quem já passou por isso Quem já teve que passar Por uma vergonha dessa De ter que pagar um valor absurdo Ou ter que conversar com algum vendedor infeliz Que soltou uma frase dessa Conta aí também o caso Que você que deixou de comprar uma moto Honda Porque foi mal atendido Ou porque você deixou de comprar uma moto Honda Porque viu um valor absurdo cobrado Você vê um valor sugerido no site E muitos 3, 4 mil reais de diferença É muita coisa E vocês observaram que na concessionária O valor era absurdamente Diferente e pra cima Claro Deixa aqui os comentários Eu quero saber o que você pensa sobre isso Claro, tá valendo também para os fanboys Os fanbobões da Honda Deixa aqui também o seu amor à marca Afinal A Honda deve pagar os seus boletos Tá bom? E Tá aí Se inscreve aqui no canal Deixa o joinha logo aqui embaixo Tá? E seja membro Aproveita para ser membro aqui do canal Para ajudar Para dar essa força aqui no canal E participe das rifas Tá bom? Me segue lá no Instagram Beijo Tchau Tchau